O Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do ex-militante do grupo separatista basco ETA, José Vizan González, para retirar a tornozeleira eletrônica do espanhol. O repórter André Justi tem mais informações lá do STJ. Boa noite, André. Boa noite, Cadu. Vizan González era procurado pela Interpol e foi preso em flagrante em janeiro de 2013 pela Polícia Federal por uso de documentos falsos aqui no Brasil. Depois de um pedido na Justiça do Rio, ele conseguiu substituir a prisão preventiva pelo uso da tornozeleira e pela proibição de sair da capital do Estado. Ao entrar com o recurso aqui no STJ, a defesa de González argumentou que a tornozeleira seria uma medida excessiva, pois durante os 16 anos em que ele está no país, fora os documentos falsos, nunca se envolveu em nada errado e que por isso poderia responder ao processo em liberdade. O desembargador convocado, Leopoldo de Arruda Raposo, ressaltou que a tornozeleira substitui a prisão preventiva e que foi aplicada para evitar a fuga do espanhol. O relator lembrou ainda que o uso do equipamento foi sugerido pela própria defesa quando pediu a revogação da prisão preventiva. Portanto, o ex-militante vai continuar sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Eu volto com você, Cadu. Obrigado, André. L POPE LAPD GENERAL LAPD 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 Obrigado.